Boa noite, torcedor Alvinegro. Eu sou Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem rodeios, falando as coisas do Alvinegro de Porangabuçu. Vitória Alvinegra, o Ceará hoje passeou na Arena Castelão. O Ceará hoje jogou com intensidade, o time aplicado, uma zaga que realmente pipocou muito pouco, foi muito pouco, só uma bola ali de cabeça ou outra bem acolá e é porque o Vila Nova é um time bem entrosado, é um time bem aplicado taticamente. O Ceará ganhou, de um time muito mais difícil do que o Curitiba e principalmente da Chapecoense, esse time do Ceará é um time bipolar, parece um criador de conteúdo bem acolá, bipolar, bipolar, bipolar. Então, o Ceará hoje jogou, venceu e convenceu. Jogou bem, tocou a bola, soube dar intensidade, soube desacelerar e hoje o Ceará jogou uma bola onde o torcedor, aquele empolgado, vai ficar esperançoso. Mas, aqui no Rezeando, a gente sempre tem o mais, né, Edgar? Mas, é bom a gente estar com o pé atrás porque a gente já conhece esse Ceará Esporting Clube. Quanto mais você espera, menos ele faz. Quanto menos você espera, ele vai lá e faz uma brincadeira com o torcedor. Mas, de qualquer maneira, vamos analisar o jogo de hoje, vamos falar de cada jogador. Eu quero que o Edgar denota depois aí do decorrer da live, pra cada jogador, o que é que ele achou das substituições. Pra mim, Thalisson, continua visivelmente fora de ritmo, um jogador que passa da bola, um jogador que perde a bola, a bola esquerda marca a direita. É um jogador, realmente, que eu não sei porquê que o Condé não colocou o Lucas Ian, que é muito mais, muito mais jogador do que o Thalisson. Mas, a gente vai já falar, o Edgar vai dar a sua exposição tática, como foi o Ceará hoje, como foi o jogo e depois a gente vai analisar jogador por jogador. Você que tá chegando nessa live e tá voltando da Arena Castelão, dê o like, curte, compartilha, se inscreva no canal. E não esqueça, se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro na descrição da live e também você pode mandar Live Airpix ou Superchat. A gente tá aceitando aqui Superchat.